Hoje o plano integrado de enfrentamento a sífilis de João Pessoa. Na ocasião foi realizada uma capacitação dos profissionais da Atenção Primária de Saúde, que discutiu o fluxo de aplicação da penicilina para o tratamento da doença. A reunião com os profissionais no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aqui no bairro de Jaguaribe, aconteceu nesta manhã, reuniu diferentes profissionais, como farmacêuticos, médicos, enfermeiros, todos juntos para combater a sífilis. Para isso, falaram principalmente sobre as doses de penicilina, que devem ser disponibilizadas de maneira gratuita a partir do mês de dezembro, esse mês que estamos, mais precisamente no dia 10. Essas doses devem ser administradas pelos profissionais que antes não faziam isso, e por isso mesmo tem essa reunião, para fazer com que eles se capacitem, se qualifiquem para a dosagem de penicilina ser adquirida por qualquer pessoa na rede pública municipal de saúde. Essas dosagens devem ser administradas por esses profissionais e servem para o combate de sífilis. A penicilina é um dos principais antibióticos no combate a infecções sexualmente transmissíveis, ou melhor dizendo, infecções causadas por bactérias, isso em diferentes maneiras. Estamos aqui com cerca de 420 profissionais, que vão ser agentes multiplicadores dessa ideia. Nós, enquanto município, já ofertamos palestras, já ofertamos o treinamento para os profissionais, e o objetivo nosso, enquanto gestão municipal, é esse, fazer cada vez mais ela avance, para que o usuário se sinta beneficiado, acolhido e seja tratado na atenção primária. A ideia hoje é capacitar todos os profissionais para que haja a adequada busca desses pacientes, a testagem e a aplicação da medicação e tratamento em tempo oportuno. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2010 foram 12 casos aqui na Paraíba, já em 2017 saltou para 1.047 casos de sífilis, por isso que é importante debater esse assunto e capacitar cada um desses profissionais. Vale lembrar também que, segundo dados do mesmo Ministério, aqui na Paraíba, apenas 15% das unidades de saúde da família em todo o estado da Paraíba possuem a penicilina para disponibilizar a cada pessoa da população. A lei é federal e tem tirado o sono de muitas mães aqui em São Paulo.